Eu tenho um deslocado, deslugado sem conseguir a tralha em cima Tudo bem pessoal, vamos trabalhar! Já tem umas paradas massa aqui Já lutei tudo, subiu de rank, desbloquei um tanque de guerra Eu roubei alguém aqui, você pode dar alguém para mim? Sim Tem que ser bem rápido Tem gente aí? Uhum Ah, já é São três Então volta, já morreu, já era Uhum O seu companheiro de equipe está não do lado, se sobreviver ele pode remobilizar Tem só uns tiros, opa tem coisa aqui em cima O que é isso? Foi tu que jogou isso? Tem um cara aqui Pimentos Eu vi um brilhozinho Brilho aí O seu companheiro de equipe levou uma daquelas Mandando para casa Não consegui voltar Tá, vou tentar farmar aqui Tomei na testa Tomei na testa Vou ficar testando Pode pular do prédio, Aldi E usar o paraquedas para mim Aham, dá para pular Vamos pular aqui Tem cara aqui embaixo, eu acho Vi um cara lá no fundo Fecha o movimento Tenta aí sempre por dentro, porque eu tento é melhor né Tentar achar uns itens aqui né ... ... ... Tem ... ... ... ... Dois na esquerda. Falta um pouco... Falta um pouco ainda de grana. Faca de arremesso, velho. Ó, já tem os escudos pro... pro reiola. Se tem que der, já vamos... Summonar. Os caras tão lá no fundo. É muito foda, é... abrir assim, né? Não, vou cumprir. Tem cara aqui, tem cara aí. Falta. Eles tão lá no fundo. Que que eu vi. Não, o cara aqui, ó. Pulou aqui, ó. Seguindo! Eu mesmo, velho. Seguindo! Ele tá aqui de fora. Olha qualquer quebra separado, sem fazer barulho. Tem um helicóptero, tem um helicóptero passando em cima da gente. Tá aqui, ó. Tá direito. Entrou dois. Alvo derrubado! Alvo derrubado! Vamos bombar o olho ali. Mataram o pessoal do inimigo acima. Tá seguindo alguém. Não sei se tem mais um, velho. Tem. Tem. Tem mais um cara. Acho que tem mais um, velho. Tem, tem um cara. Tá atrás do prédio aqui. A gente tá na zona segura. Fiquem de olho em mim. Tem um de cada lado aí. Tem um de cada lado aí. Tem dois aqui, ó. Curtiu? Tem um aqui, ó. Não. Tem um atirando em mim. Não quiso. Um velho vai tralhando. Deixa eu ver. Aqui, ó. Cope, ataque! Cadê tu, porra? Tô aqui, velho. Não, tenta me levantar não. Tenta me levantar não. Mata eles, depois me levam. Sobe ataque! Lançando concussão! Serpa, to contigo. Ih, morrendo. Vem tá aí. Pô, pode é isso. Nossa! Olha... Pode é isso, ficar sem munição que é foda. Nossa! 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 Ah, merda. E aí, diversão? X1? Foi pro X1 ainda. Foi pro X1? Muito grato pro game depois, pô. Pelo menos esse jogo tá maneiro, hein. Tô conseguindo até matar. Tá muito maneiro, velho. Se sobreviver, você ganha a sua liberdade. É verdade, tô gostando mesmo. Vence aqui e você volta pra linha de frente. Que maneiro, velho. Ah, batei 3. Ué, me deram a arma bosta aqui. Ai, caralho. Antes de sair, tchau. Mas, boa tarde. E aí, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau. a bandeira que aparece no tempo depois, no meio, aí você pega, aí você vai. Sim. Tô ligado. Atenção, o seu aviado levou um sacote, voltando pra base, a vitória tá nas suas mãos, perdendo a missão. A vitória tá na minha mão, tá vivo, revive nós, tô só com uma pistola, sem porra nenhum. Olha, ó, 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 tem que ver como é que faz pra habilitar os drops aí, galera, a gente conversa o M6. Cadê? Onde eu acho vocês? Ali? Mas não tô com dinheiro, tô? Vamos ver. Não é. Faz. Acho que é só clicar. Caixa de armamento indo até você. Não habilitou os... Já saiba mais, já vou clicar aqui. Peraí. Quero que a galera pegue os drops, né, velho? Caixa de armamento. Não sei. Vamos na zona segura. Isso aqui. Cadê? Onde eu... Onde eu habilito vocês? É... 4.000. Ah, mas custa 4k, né? É. Onde eu habilito vocês? E eu... No mercado. Peraí que eu... Não, mas subi de hack. Acho que sim, né? Eu fiz bem ali as paradas ali. Só acho que você tá impressionado. Vai, quer um golpe aí? P4. Só acho que você tá impressionado. É uma habilidade. Não. Não. Sim, claro. Vai, eu tenho que... Ver isso aqui pra vocês verem que mexe. 3... 2.800. Falta. Podia ter um botão aqui, né? Habilitar o negócio, né? Tem que entrar no fórum do negócio, ler a parada. Tchau, gente. Teu um botão aqui que eu tenho que mudar. Tem que entrar chegando. Vá lá. A gente acredita em ti, hein? Eu tô na esse aí. Vai lá, que a gente não acredita em ti. Falta só 61, porra. Deu uma largada. Falta só 61, só. Ah, é aqui que eu habilito vocês, né? Mas tem que tirar grana, né? Quatro e quinhentos. Tá, não recebendo nada aqui. Vou clicar aqui. O steamer não abilitou o drop. Saiba mais. Não tem dinheiro em lugar nenhum. Caraca, eu tô no meio de todo mundo. Deixa eu achar. Nossa, eu tenho que procurar o jogo. Tem que procurar o jogo na Twitch. É isso. Como assim? Espera. Para habilitar a parada. Habilitar o quê? Vai jogando aí, enquanto que eu vou tentar ver aqui. Aquela ali da munição. Como é que faz para habilitar os drop aí? Ah, tá. Drop no jogo. Não sei. Geralmente é automático. Estava habilitando drop só para parceiro, né? E daí aparece os caras que assistem podem conseguir. Deixa eu ver. Vem cá chegando. Zona segura realocada. AIncarda vem aqui. Tem que contar a vida. Aqui tem que ficar. Vem cá chegando. Eu tenho alguma coisa aqui Ah, aqui, espera Tem que ir nos settings Ah, é dentro do jogo, Gabriel? Não, não, na próxima, na própria Twitch mesmo Sabe aqueles drops da Twitch, maluco, lá que tem umas coisas Ah, sim, o meu já está ativo, qualquer jogo Eu não sei como é que... Ah, aqui, ó, drops Alerte os espectadores Nossa, não é? Tá certo Está ali E ativado Só que não está ativo O círculo está se fechando O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Tá certo O que aconteceu? O badia vazou, Pedro, faz tempo Até falhei da primeira vez que assisti O que é isso? Tem um AV também, né? Diz que eles passam um... não passou já em cima de mim, o barulho é muito alto. Está só queimperando aí, ó. Não, estou esperando, ué. E aqui é muito aberto para eu andar, ué. É muito aberto, ué. Eu não tinha visto que ela estava... Tem um cara lá na... Na... A direita aí? Tem um cara lá embaixo. Tem. Podia ir conseguindo, né? Tipo, farmar 5... Ah, vou meter a cara lá logo então. Tipo, 5... Sei lá, tem uns... Segundo. Ó, tirou a teio aqui, ó. Teio, né? Nossa! Fica linda, né? E o copter ali? Aham. Aí. Caralho, o cara pegou o helicóptero ali. 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 O mestre, ele fica te caçando. Fica alerta! Boa! Entra não, Chris. Entra no... ... Vazar, o cara... ... ... Eita sentado. Eita sentado, não é? o cara abandonou né o helicóptero ele vai vir pegar aí não ele subiu de helicóptero não tá mais lá Ah nesse depósito aqui podia ter mais ganho 1 c4 o círculo está se fechando para o cara tava de campiezinho ali dentro também Que maluco